Gente, apenas para lembrar a todos que ontem publicamos a nova tarifa de transporte público. Só que, deixa claro, é a tarifa técnica. Para o usuário não vai ter nenhuma diferença. Continuamos esse ano com a mesma tarifa valendo de R$ 3,50. O que quer dizer a tarifa técnica? Infelizmente, como o governo do estado retirou, voltou a colocar imposto em cima do combustível do transporte público, que é uma barbaridade, a gente colocar imposto em cima do transporte público, que é uma concessão municipal. Mas, infelizmente, faz parte dessa instabilidade do governo do estado. Estamos esperando o próximo governador quais são as medidas que serão tomadas nesse sentido. E, enquanto isso não acontece, obviamente, o que passaremos a fazer será subsidiar a tarifa, de maneira que o valor para o usuário fique exatamente o mínimo. Não tem nenhuma alteração. É um momento em que não pode acontecer aumento de tarifa para o público. E é muito simples. É um momento de retomada da economia. A gente precisa retomar o número de passageiros, incrementar o número de passageiros. E qualquer aumento inibiria o uso do transporte público. Está aí só.